Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é uma OCP, uma oficina de criação de personagens, mas poderia, na verdade, e meio que... tá meio nebuloso, né? Intercalou um pouco com o FV, que é o Filosofia Viva. E hoje eu vou debater uma parte específica que provavelmente eu vou ter também que debater no Filosofia Viva mais em breve, né? Mais pra frente, que eu tô elaborando ainda. Mas é uma coisa muito particular. E é a identidade, a natureza do conceito, né? Debater o que é um conceito e como ele funciona segundo como eu entendo. A palavra mesmo, a palavra é muito importante. Conceito normalmente é entendido como uma partícula mínima de fronteira, né? Tipo, por exemplo, temos um conceito de plástico, que é um conceito abstrato e materializado junto a um objeto. Temos conceitos abstratos intelectuais, tipo os conceitos matemáticos, os números, os conceitos de simbologia matemática. Conceitos químicos, que dizem respeito a como você entende as partículas da química, a interação com os elementos químicos, a própria matemática interna que descreve a química. Então os conceitos são maleáveis, eles podem ter fronteiras diminutas, ao mesmo tempo que eles podem somar-se a vários conceitos adjacentes e ter uma amplitude maior, ou seja, se tornar um conceito maior, tipo o conceito química, que é, digamos, preenchido por inúmeros mecanismos intelectuais e epistêmicos de investigação da área, né? No caso da química. Ou em outras áreas, tem muitos conceitos filosóficos, tem conceitos da engenharia, conceitos da medicina, conceitos da advocacia, ou do direito, no caso. Então, o conceito vem da linguagem, ponto. A linguagem traz consigo a possibilidade de se conceituar palavras, de se conceituar limites mesmo. Você precisa de limites, limites de significado ou limites de fronteira. Essa fronteira específica nada mais vai fazer do que definir a possibilidade de apreensão, de materialização da linguagem, e a linguagem vai se tornar comunicativa, vai descrever alguma coisa. E nisso vai ter todo um processo junto ao intelecto, junto à razão, onde os conceitos vão, como uma raiz, e ao mesmo tempo como uma semente, se proliferar e se crescer, enfim, dar vazão a uma estrutura. Uma estrutura que advém dessa base, dessa circunferência, dessa fronteira inicial conceitual. Normalmente, o conceito é entendido mais ou menos nesse ângulo. E também tem o ângulo mais abstrato de que conceitos em si, como palavra, ele pode ser uma abrangência. Eu não sei, tem que pegar no Wikipedia para ter uma certeza do que ele realmente abrange. Mas é um senso comum, né, Falano? Conceito em senso completamente convencional, que é nada mais do que a linguagem. E é como se fosse uma faculdade cognitiva também. É considerado como uma delimitação de faculdade cognitiva, de acordo com o Google que eu dei agora. Então, você tem uma espécie de linguagem aplicada, intelectualmente aplicada, que se aplica através de palavras. Essas palavras, elas são conceituais. Todas as palavras são conceituais. Todas as palavras que eu pronuncio podem ser isoladas com partículas conceituais que se concatenam e tomam esse englobamento total, que é o conceito linguagem, que é multifacetado por infinitos conceitos palavras. E essas palavras são multifacetadas por infinitas direções sobre o mundo e além do mundo também, às vezes, e para o mundo e no mundo. Então, tem todo esse esquema. O conceito, ele define, ajuda a definir, ajuda a solidificar, ajuda a representar, através de uma palavra mesmo, de uma expressão linguística, de uma expressão descritiva e, ao mesmo tempo, preenchetiva e representativa do objeto que é conceituado. Pode ser um objeto físico, pode ser um objeto da imaginação, da mente, psicológico, um objeto, qualquer tipo de objeto. Física quântica, física clássica, tem conceito para o outro lado. Isso é nada mais do que as células da linguagem com as suas organelas, digamos. É energia da linguagem revestida através de conceitos. E o que eu quero dizer a partir disso, a partir de toda essa descrição inicial do que significaria um conceito, o que eu quero definir como conceito. Conceito é um atalho. Isso é o que eu quero definir como conceito. Conceito, ele é... Quando ele está apenas positivamente dando a linguagem em uma forma, ou seja, sem conteúdo, simplesmente para comunicar, tipo, palavras em si, vazias, palavras sem intenção alguma, sem moral alguma, sem intelecto algum, sem valor algum. Ele é um conceito neutro-positivo, digamos. Agora, ele é um processo de, enfim, de possibilitação comunicativa. Não tem como não ter uma comunicação não conceitual. Mesmo que você não tenha a palavra, o conceito pode ser o gesto, ele pode ser a expressividade física, facial, motora. Pode ser, para quem é mudo, né? Mudo não, para quem é surdo, as próprias letras feitas com a mão, né? Ou para quem é cego, braile é um conceito. É um conceito de linguagem aplicada. Mas, nisso tudo, como comunicativo, como uma estrutura conceitual, uma estrutura de comunicação, uma estrutura que nada mais é do que refletir a própria realidade se comunicando. A gente pode ter conceitos antropocêntricos, que são conceitos da linguagem humana, mas a gente também pode pensar em conceitos naturais. Por exemplo, a chuva molhando o chão, se comunicando com o chão, sei lá, ao momento que ela forma uma poça no chão, e a terra absorve isso, e as plantas absorvem a água. É um conceito. A luz se propagando no espaço, iluminando o dia. Pode ser entendido como sem palavras, digamos. Ela simplesmente acontecendo. Você vê nessa cena com os olhos. É um conceito subjetivo, emotivo, experimentativo e experiencial das coisas acontecendo. É um conceito que está sendo sensibilizado, porque ele te sensibiliza. Você não está apartado da interação com essa realidade. Tem essa pegada. Esse é um conceito positivo, que é um conceito mais plenamente causa e efeito mesmo. Entendeu? Mas no sentido de sensação. Aí tem um conceito intelectual, moral, onde ele é imbuído, embebido, submerso, insignificado. E esse é um conceito negativo. É o que eu entendo por conceito negativo. Por que ele é um conceito negativo? Porque ele é um atalho, como eu tinha dito antes. Todo conceito significativo, embebido, imbuído, submerso, dentro de um significado, ele é um atalho. Se você pega e dá um significado e um propósito para um objeto de maneira linguajar, assim, Ah, eu vou considerar isso aqui plástico. Isso aqui agora é plástico. Tudo bem. Sem problema nenhum. A partir do momento que eu falo, plástico polui o meio ambiente. Ou plástico tem a propriedade e o valor específico. Essa caneta custa um real. Entendeu? Essa caneta aqui pode matar uma pessoa. Essa caneta aqui pode escrever a ordem de, a canetada, chamada a famosa canetada. A ordem de fazer uma lei na sociedade, de pôr um decreto. Então, eu estou imbuindo a palavra conceitual que descreve a caneta como um objeto específico, fronteiriço da linguagem. Como um propósito, como um direcionamento. Então, ele se torna um conceito negativo. Ele se torna um conceito diretivo. E ele se torna um atalho. E por que ele se torna um atalho? É exatamente o seguinte. Porque todo atalho, ele é um modo de você parar a investigação. Quando você tem uma caneta, você definiu que isso aqui é uma caneta. Isso aqui é uma caneta. E aí? O conceito se torna a roupa da caneta. Enfim, o significado da caneta. A caneta significa ser caneta. A caneta significa escrever, ter um certo formato cilíndrico, ter uma certa transparência. Ter um tubo contendo tinta aqui dentro, que tem tais propriedades. Plástico é um conceito. Se ele é um conceito definitivo e definido a partir do episteme, então ele se torna um conceito negativo. Porque ele solidifica como uma realidade. Quando você pensa na tinta, e a tinta é formada por, sei lá, que átomos, por, sei lá, que propriedades, por, sei lá, que circunferência, que conceituação, que preenchimento significativo sobre a estrutura da tinta, a potência da tinta, o que é uma tinta, a descrição da tinta, para além da linguagem. Ou seja, com sentido, com significado, com propósito e com valor na realidade, o que é quase inviável. Todo humano tem que trazer junto dele essa sensação emotiva, essa sensação passional, diria, de intencionar e colocar valor nas coisas, e colocar objetivo, e colocar finalidades, fronteiras. E quando um conceito é se trabalhasse uma fronteira, ele é um conceito atalho. Porque, não atalho no sentido positivo, não é que ele vá, de fato, chegar num lugar mais rápido. Mas ele chega em lugar algum mais rápido. A pegada é, o caminho, o percurso, ele não vai levar você para lugar nenhum. Ele vai levar você no percurso infinito. O atalho é quando você chega ao fim do percurso. E você chega no ponto de chegada. E o conceito vai te levar ao ponto de chegada. Isso aqui vai se transformar numa caneta, isso aqui vai se transformar em plástico. Isso aqui vai ser realmente um plástico. Humanamente falando, um plástico. Isso é um conceito atalho. Não negativo no sentido pejorativo, mas é um conceito atalho. Onde tudo aquilo que é descrito na realidade, para ter uma fronteira, para ter uma submissão da mesma, para ter uma ordenação da mesma, e uma compreensão da realidade, em última instância, e um significado na vida e na realidade, em última instância, é um atalho conceitual. É um atalho significativo. E ele transforma o vazio, o nada, o não objetivo, o indeterminado, em alguma coisa. E por isso que eu estou falando, ele é um conceito atalho. Então, tem esses dois tipos de conceito. O conceito, eu estou meio que fazendo uma filosofia aqui de segmentação do que é um conceito. Então, eu entendo ele como um conceito positivo, de um lado, onde ele é um conceito da linguagem, é um conceito que expressa instrumentalmente, uma ferramenta, a comunicação, com o meio e com os semelhantes, de um modo meio natural mesmo, não necessariamente expressado de maneira na linguagem mesmo, não expressado vocalmente, mas você pode ter conceitos sensoriais, como eu já tinha dito antes, conceitos vivenciados, que é a própria vida plenamente, que é uma espécie de senso estético, senso sublime da vida, pode-se usar essa terminologia, e um pouco mais para Kant, no caso, o sublime, o belo kantiano, principalmente no sublime, que é a própria interação sensorial, de sensação intelectual do mundo, ou a parte onde você define e esvazia isso. E sabe por que eu pensei no conceito ser um atalho? Porque quando a gente trabalha com crítica, a gente trabalha com notas. E nota nada mais é do que você parar de pensar. é você estabelecer esse negócio vale 7, de 0 a 10, isso aqui vale 7, isso aqui vale 6, isso aqui vale 10, isso aqui vale 9. É um conceito, é um conceito valorativo, notativo, ele finaliza, a pessoa sabe, é absoluto, tipo, a pessoa sabe, ela ganha um 10, a pessoa não sabe, ela ganha um 8, e isso vai agradar, e vai significar, e além disso, ele vai determinar o valor do indivíduo. E se você dá um conceito notável, né, de notação numérica, em um anime, em um filme, esse anime vale 9. Como assim ele vale 9? Como você apreende a arte e dá um número pra ela? Como, é meio que matar, entendeu? Você mata a crítica, porque a crítica não pode mais descrever aquilo infinitamente, a crítica pôs um ponto final, o ponto final é o valor, o valor é o número, o valor é a objetividade, o valor é, é intransformável, pra você, né, logicamente que pode ter a mediana, que é a soma de todas as notas, pode ter, você pode mudar de opinião e dar uma nota diferente, mas não interessa, você vai usar o mesmo mecanismo novamente, que vai ser, para além de uma ferramenta, vai ser uma negatividade, vai ser um atalho, o atalho é significativo, ele vai definir o significado, e a intensidade, e a qualidade, e tudo, e vai fechar numa caixinha. Então, o conceito notativo, que é um conceito crítico, que é um conceito de apreensão do mundo, da arte, da estética, das intensidades sensoriais, principalmente no campo artístico, mas em todos os campos, você pode falar, ah, esse suco aqui tem uma nota tal, ah, eu gostei muito dessa fruta, vou dar uma qualidade pra ela, eu gostei muito, eu senti muito prazer, tem o sentido do prazer, e do desprazer, e todos esses esquemas psicológicos também, que encaixam nisso, mas de um modo ou de outro, você fecha, sabe, você isola, é um modo hermético, de ver a realidade, você fecha no conceito, e o conceito, ele só trata de si mesmo, ele é meio que, ele só reflete sobre a sua própria, sobre a própria, enfim, estrutura de revestimento, e não sobre a coisa, então o conceito, ele é um tanto quanto alienado, na verdade, principalmente o conceito notativo, ele aliena o objeto, porque ele não mais, sente o objeto, ele finaliza o objeto, finaliza a arte, e finalizar a arte, é um dos maiores pecados do mundo, você esvazia a arte, esvazia a expressão, esvazia a intensidade, é como se aquilo nunca mais pudesse, te afetar de um modo diferente, como se você nunca mais pudesse, compreender de um ângulo diferente, como se aquilo fosse aquilo mesmo, sabe, extremamente fixo, e objetivo, e vazio, e esse é o vazio crítico, e o vazio crítico, é quando você pôr uma nota, e por isso, que eu sou anti notas, eu não gosto de notação, tanto para aluno, quanto para qualquer coisa, eu odeio notação, assim, tipo, é um sentimento que eu tenho, de receber nota, ou de dar nota, de dar valor, de dar qualidades, eu quero a ferramenta da linguagem, da expressão, e da intensidade, da sensação do mundo, mas não jamais fechar, essa sensação num conceito, jamais fechar, essa sensação numa palavra, ser indescritível, é muito mais lindo, do que descrever, e ser descritível infinitamente, é muito mais lindo também, se você não quer, que seja indescritível, e você não quer ficar quieto, não quer ficar calado, não quer simplesmente, sensorializar a vida e a existência, então você descreve ela infinitamente, sem jamais defini-la, e é por isso que eu não gosto de conceitos, principalmente conceitos notativos, porque notas são ainda mais, estéreis e brutais, do que, do que pelo menos a tentativa, de descrição das coisas, tudo isso para dizer, que eu entendo o conceito assim, isso aqui foi uma grande, um grande vídeo, pensando o que é um conceito, seja ele filosófico, seja ele ético, seja ele de uma área específica, do conhecimento, da medicina, da direito, da engenharia, da matemática, da poética, da crítica literária, do que é adequado ou não no mundo, do que é certo ou errado no mundo, no sentido artístico falando, por isso que eu sou muito contrário a, até certo ponto, editores, que mexem no texto, ou pessoas que têm um ideal, onde as coisas devem desembocar nesse ideal, como se fosse o finalismo, assim, o belo, o adequado, como se existisse, alguma coisa mais bela do que a outra, como se existisse, qualidades diversas, para ainda as intensidades diversas, eu não gosto de regrar, a valoração na realidade, e dar esse peso brutal, que gera preconceito, gera exclusão, gera segmentação e segregação, na hora de você interagir com o mundo, interagir com as pessoas, interagir com o produto humano, ou com o produto natural, então o conceito, ele tem essa positividade, de ser comunicativo, mas ele sendo usado, como um conceito significativo, no sentido forte da palavra, e fronteriço, é um conceito que determina, o objeto determina o que ele é, ou como ele funciona, ou como ele se relaciona, qual a amplitude dele, qual o englobamento dele, e regra a realidade, em linguagem também, como se fosse, a matemática tivesse um, não fosse, sei lá, filosófica, como se a engenharia não fosse filosófica, ou como se a engenharia não fosse uma medicina, ou como se a medicina não fosse uma engenharia, eu não vejo fronteiras reais na realidade, eu não vejo hierarquias na realidade, isso combina com outros vídeos, que eu já fiz aqui também, nas OCPs, e esse vídeo aqui, ele encaixa bastante com a filosofia viva, por causa que eu vou elaborar esse também, a filosofia viva como pensamento conceitual, mas em grande parte, eu vou acabar me repetindo o que eu falei aqui, ou reelaborando algumas coisas, mas é isso pessoas, obrigado por me ouvirem, e esse foi o vídeo do OCP, trabalhando o conceito, o que eu entendo por conceito, a aplicação do conceito, e o como ele pode ser problemático, para além da sua expressividade, em comunicação, a sua expressividade comunicativa, e o como, quando ele para além da sua expressividade comunicativa, ele determina a expressividade comunicativa, e a expressividade comunicativa determinada, nada mais é do que uma alienação, uma ilusão, uma reificação, e em grande parte um sofrimento, um dos berços do sofrimento, e do preconceito, e da agressão, por causa do conflito e da guerra, através da defesa de conceitos, da defesa de valores, da defesa de qualidades, da defesa de tudo, e isso está no berço psicológico, de que se você quer purificar as relações, se você quer acalmar a guerra e os ânimos, você precisa desapegar dos conceitos, sejam eles quais for, mesmo que sejam morais, e aprender a lidar com a grande diversidade e pluralidade de intensidades, e sim, guiar as intensidades para resultados positivos, resultados coletivos, resultados harmônicos, humanos, que sejam de fato humanos e decentes, numa dignidade humana, mas tem que tomar muito cuidado com como se faz isso, o significado vai estar ali, então como o significado vai estar ali, como esse peso vai estar ali, como o conceito vai funcionar, então é muito mais o como o conceito funciona, se ele tem que ser negativo, que seja negativo, mas o como ele vai ser aplicado, e se ele for bem aplicado, mesmo negativo, ele não vai exercer essa violência determinante, e é isso pessoas, desculpa, me estendi até um pouco mais, mas acho que foi razoável, obrigado por me ouvir, e até o próximo vídeo, falou pessoal!